Top News, número 2 Nossa, eu não vou conseguir me despedir dele. Tá doendo quase tanto quanto a Dilma. Você sabia que esse dia ia chegar? Sabia que era inevitável. Você sabia. Mas gente, esse homem, quando a gente tava assim no sufoco, procurando um Top News e não achava... Vou ter que confessar uma coisa. Eu ia na página dele, tu fez. Sempre tinha. Sempre tinha. Top News. E aí, vocês traidores do Rio de Janeiro? Elegeram os caras aí que elegeram o Flávio Bolsonaro? Quem que é o outro? Sei lá quem que é o outro. Eu sei que eles elegeram o Flávio Bolsonaro. Que o Romário já tava. Aí, o Flávio Bolsonaro, como é que ele foi falar que... Primeiro ele não ia declarar o voto, depois ele declarou que votou em quem ganhou? Quando ficou evidente, quando o outro tirou a candidatura... Ele, opa, tô votando, mas não mostrou a cédula. Não, não mostrou. E aí, Flávio Bolsonaro é uma pessoa que dá noticiário sério. É. Mas ele é uma pessoa escondida, ele é uma pessoa que foge. Então não rende Top News. Aí vocês tiram um que rende Top News e põe um que não rende? Não sei qual é o critério. Isso é triste. Muito triste. De gringola. Mas, enfim. Esse moço, uma fonte inesgotável de Top News, um habituê do nosso programa, fez uma despedida. Para todos vocês que são fãs. Na tela. Olá, pessoal. Quero mandar um abraço a todos. Estou acabando meu mandato de senador no dia de hoje. Eu tenho certeza que... Estou acabando meu mandato de senador no dia de hoje. ...de liderança política do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, sinceramente, não dá para errar nesse momento. Então, eu sei que a maior parte dos deputados do PT, mas eu quero... Estou gravando esse vídeo para dizer o seguinte. Eu acho que é dialogar com todos, com a militância do PT, nesse momento. Agora, é de caminhar juntos. O PSOL, Guilherme Boulos. Os pessoal têm um papel importantíssimo na defesa da Dilma. Depois, contra a prisão do presidente Lula. Então, eu quero estar... Eu sou da parte do PT. Eu espero que seja todo PT. Mas, da parte do PT, se eu fosse deputado e os militantes do PT, Eu não tenho dúvida de dizer que votariam amanhã para presidente da Câmara em Marcelo Freixo. Porque o Rodrigo Maia não é opção alguma, hein, pessoal? Ele defende a pauta econômica do Paulo Guedes. Reforma da Previdência, privatizações. Ele também, aqui para nós, sempre baixou a cabeça para esses excessos do poder judiciário. Não há sentido em votar em Rodrigo Maia. É capitulação total. Isso não é frente democrática contra Bolsonaro, não. Isso é lesão. Então, eu quero pedir e conversar com cada deputado do PT. Para no dia de amanhã. Nós, esse PT que a gente quer, tem que votar em Marcelo Freixo, presidente da Câmara. Ai, gente, que emocionante. Essa sonorização que ele colocou é original, né? É original, essa é original. Eu estou checando aqui, é original. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Agora, ele falou dessa ampla frente, né? De defesa. A frente de defesa, né? Que defendeu a Dilma. E defendeu o Lula. É o Ibis. É a defesa do Ibis. Do futebol. É, que defendeu... Defendeu a Dilma do impeachment. E o que aconteceu com ela? Caiu. E defendeu o Lula da prisão. E onde ele está? Tem de sol na sequadrada. Está preso babaca. É, o Lula está preso babaca. Funciona essa galera, hein? É o Ibis. Agora, ele... O que vale é a intenção. Fica todo mundo querendo aí exigir perfeição dos políticos? Só porque a pessoa tem um cargo, ela tem que desempenhar? Você não sentiu falta de nada? Do quê? É, porque nós estamos juntos, eu peço, vou falar com os deputados do PT para votar no Freixo. Estamos reunidos. PT, PSOL, PBAB. PC do B. E o PC do B? O PC do B deu uma treta. Ah, é? Até a gente pode falar depois. Deu uma treta do PC do B com o PSOL. Depois falaremos sobre isso. É que foi tanta treta que não sobrou tempo. A Manu mandou desabafou. É que essa aí, tanto faz os caras tretarem ou não, que não muda nada na hora do Brasil. Então, eu botei mais a treta do Alcolumbre com ele. Ela falou que ela sofreu minsterruptor, minsterruptor, mensalão. Você vê, Marina que nasceu lá no meio do Acre, facão no Seringal, ninguém se mete a fazer minsterrupting. Que ela aceitou ser a segunda? Que ela aceitou juntar os 3% dela com os 3% do Haddad? É, prazer. Enfim. Isso é assunto para outra hora. É assunto para outra hora. Eu não me conformo com o Lindbergh. Lindbergh, um beijo pra você. Beijo.